Boa noite a todos! Vamos dar esse aqui agora, então, a nossa aula de raciocínio lógico-matemático. Esse é o nosso primeiro pontinho aqui de raciocínio lógico-matemático. Embora nós já tenhamos visto em pequenas frações de raciocínio dentro das outras matérias, eu joguei um exercício e outro, eu vou começar agora com raciocínio lógico-matemático. Mas veja bem, o que eu vou passar aqui é somente uma tabuada do raciocínio lógico-matemático de algumas coisas que podem cair. Então, nós temos raciocínio lógico-matemático, a prova do AB, e temos matemática. Matemática, eu não vou explicar. O que eu vou fazer ao longo do curso, um de outro eu passo uma questãozinha ali, brinco aqui, brinco aqui, brinco ali, só para você raciocinar junto comigo. Então, o que eu vou explicar agora para vocês é a tabuada do raciocínio lógico-matemático. Então, algumas pessoas já conhecem isso daqui, mas, de toda forma, depois vocês podem pesquisar na internet e ver outras explicações para você entender, caso você não entenda a minha explicação aqui agora, tá? O que eu vou ensinar é a tabela-verdade, é o nome que tem, é que é a tabela-verdade. Tabela-verdade, pessoal, ela nada mais é do que uma... Nossa, parece que eu tenho uma cruz, porque uma cachorra latiu sem parar a aula inteira anterior, e agora o Freud começou a latir agora sem parar. Vocês ouviram? Primeiro latiu a primeira parte da aula, o cachorro latindo no fundo? É que essa microfone só pega a parte da frente, mas é, nossa, insuportável. Agora o Freud, enfim. A tabela-verdade, pessoal, a tabela-verdade não fala nada mais é do que a tabuada do raciocínio lógico-matemático, tá? Para algumas coisas. Existem outras coisas que não é isso, né? Existem, por exemplo, verdades e mentiras em raciocínio lógico-matemático que não precisa da tabela-verdade, tá? Existem alguns conjuntos que não precisam da tabela-verdade, mas a tabela-verdade é uma premissa para muitas coisas. É como se fosse realmente a tabuada da matemática. Então, ou isso aqui não é uma coisa que você tem que aprender até o mês que vem. Não, você tem que aprender esse final de semana. Igual a tabuada. Isso aqui é a mesma coisa que a tabuada. Mesma coisa que a tabuada. Você tem que decorar isso aqui. Brinca, olha, levanta, rabisca, escreve no papel, escreve no chão, levanta, coloca na lousa, volta, desce. Faz o teu jeito para aprender, tá bom? Então, a tabela-verdade, pessoal, é assim, eu vou mostrar, aí você decora e tem que saber as respostas. Aí, conforme eu for mostrando, você vai tendo dúvidas, a gente vai conversando a respeito. A tabela-verdade, ela serve para quê? Ela serve para que você valide algumas argumentações, né? Por exemplo, se eu disser aqui, o Sol é uma estrela, então você consegue raciocinar isso daqui, você sabe que isso aqui é uma verdade, beleza. Agora, se eu coloco que o céu é uma estrela, o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite, e a Terra é um planeta, e eu junto tudo isso numa linha de raciocínio, você acaba se confundindo, se perdendo, não sabe se aquilo é algo que é válido ou não é válido, você fica perdido. Então, eu não entendi nada. Não precisa. A única coisa que eu expliquei é o seguinte, eu disse que algumas expressões você consegue dizer facilmente se são verdadeiras ou falsas. Outras expressões você não consegue dizer facilmente, por isso você precisa saber a verdade. Então, por exemplo, isso aqui tudo representa somente a letra P. Por exemplo, a Lua é um satélite, a Lua é um satélite, um satélite. Isso aqui representa a letra Q. Então, se eu brincar com você, eu faria assim, por exemplo, P e Q, isso aqui é o E, isso aqui significa E, esse símbolo aqui significa uma letra E. A mesma coisa que fosse o E, é uma soma, uma conjunção. Se eu escrever P e Q, você tem que ler o quê? Qual que é a sua leitura? A sua leitura é o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Essa seria a sua leitura. Certo? Essa é a sua leitura. Então, você tem a leitura, que é essa aqui, o O, isso aqui significa O. Então, eu posso colocar P ou Q, significa o Sol é uma estrela ou a Lua é um satélite, certo? Você vê que já começa a não fazer sentido essa leitura, porque o Sol é uma estrela, você sabe que ela é uma estrela e você sabe que a Lua é um satélite. Só que se eu coloco aqui o Sol é uma estrela ou a Lua é um satélite, meio que ficou confuso. Você concorda que ficou confuso? Porque as duas são verdades, como é que agora, de repente, pode ser que um seja falso? Então, nós temos as simbologias. Você tem uma outra simbologia, que é essa daqui, é uma setinha para a direita. Essa setinha para a direita, ela tem um significado. O significado é ter uma coisa, então outra coisa. Então, aqui, quando você vê a setinha, a setinha significa CP, então Q. Deixa eu mostrar para você de novo, depois eu volto ali. Então, olha só, essa setinha significa o quê? Quando você vê essa setinha, eu tenho aqui P e Q, né? Como é que você lê isso aqui? A leitura é CP, então Q. Essa é a leitura, tá? Muito embora a seta esteja no meio, ela significa isso. Ela coloca, ela significa, a seta significa então, só que aqui, antes, ela tem um C. Então, a própria seta faz isso. Ela faz C, então. Certo? Então, essa setinha, ela tem um nome também, que é uma condição, é uma condição. Se eu me sujar, tomarei banho, certo? É uma condição. Se eu treinar, ficarei forte. Se eu estudar, passarei no concurso. Isso é o quê? Isso é a lógica, você está entendendo o que eu estou falando, mas uma coisa importante é, você não precisa entender o dia que estiver escrito. Você precisa só saber ler. Você precisa só saber ler. Algumas coisas, presta atenção no que eu estou falando aqui, parece muito fácil isso aqui, mas presta atenção. Algumas coisas, às vezes, não vão fazer sentido e não é para fazer sentido, é só para você saber ler. Por exemplo, eu posso colocar aqui que a feijoada é um prato calórico, olha só. Eu escrevo aqui, a feijoada é um prato calórico. calórico. E eu posso colocar aqui, a feijoada engorda. Certo? Eu coloquei. Então, você sabe que aqui em cima nós temos uma expressão, essa expressão inteira é uma letra e essa aqui é outra letra. Então, se eu ler, olha só, leia o que está escrito. Se a feijoada é um prato calórico, então a feijoada engorda. Faz sentido, não faz? Se a feijoada é um prato calórico, então a feijoada engorda. Faz sentido. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que não importa que faça sentido, o que importa é que você tem que saber ler. Porque, por exemplo, eu posso mudar, eu posso escrever assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer isso aqui, setinha aqui. Isso aqui é o outro símbolo. Então, olha só, olha os símbolos que eu falei, eu já volto aqui. Eu falei esse símbolo, eu falei esse símbolo, esse símbolo e agora esse símbolo. Então, esse símbolo significa a letra E, esse símbolo significa a expressão ou, esse símbolo significa se então e esse símbolo aqui significa não. Agora, olha só, se você lê isso daqui, tenta ler isso daqui. Se a feijoada não é um prato calórico, então ela engorda. É o que está escrito aqui, o que está escrito aqui, nesse pedaço aqui dentro do quadrado rosa, é exatamente o que eu falei. 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 se a feijoada não é um prato calórico, então a feijoada engorda. Você vê que já não faz sentido, você não está fazendo sentido o que você está lendo, mas você tem que ler isso, porque é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Essa letra P significa o quê? Feijoada é um prato calórico. Quando você coloca o N na frente, fica a feijoada não é um prato calórico. Eu só estou fazendo o que? A leitura. Você tem que aprender a ler. Isso aqui, pessoal, você tem que aprender a ler. É só isso. Olha só, vamos de novo. De novo. Eu tenho as letras que simbolizam algumas proposições. Aqui são proposições com O. Não é preposição da língua portuguesa, não. Então, o que é uma proposição? A gente aprende em uma outra oportunidade. Primeiro, eu quero passar essa tabela verdade para você decorar. Mas proposição é tudo aquilo que você consegue ver que é verdadeiro ou falso. Se você consegue ver que é verdadeiro ou falso, é uma proposição. Por exemplo, a feijoada é um prato calórico. Você sabe se é verdadeiro ou falso? A feijoada engorda. Você sabe se é verdadeiro ou falso? Existe, sei lá, isso aqui, isso aqui. Não, mas vamos lá. A terra é quadrada. Você sabe se é verdadeiro ou falso? A galinha tem dente. Você sabe se é verdadeiro ou falso? Certo? Você sabe se é verdadeiro ou falso? Isso são proposições. Proposições, são expressões de verdadeiro ou falso. Beleza? Que você consegue saber se é verdadeiro ou falso. Na verdade, você não precisa ter certeza, mas você sabe que é possível que alguém diga que é verdadeiro ou falso. Se você souber que alguém consegue pensar se é verdadeiro ou falso, beleza, está ótimo. Já é uma proposição. Então, as letras representam as proposições, porque quando fica um texto muito grande, você não consegue ler o que está escrito. Então, você precisa o quê? Da tabela verdade. Então, de novo, eu vou dizer para você, o que é a tabela verdade? A tabela verdade é uma lógica, é uma grande tabuada que vai mostrar uma lógica de contas difíceis. Só que ao invés de ser contas difíceis, são argumentos difíceis. São coisas que você não consegue raciocinar sozinho. Vira uma bolona de neve. E aí, por virar uma bolona de neve, você não consegue resolver. Por isso, você precisa o quê? Da tabela verdade. A tabela verdade, ela é imprescindível. A hora que eu trouxer exercícios, vocês vão ver, a imprescindibilidade da tabela verdade. Então, a única coisa que eu mostrei para você até agora foi o quê? Foi o nome dos símbolos. Conjunção e disjunção ou condicional, condicional, então, e negação. Então, de novo, aqui, vou colocar aqui os nomes. Você tem conjunção, conjunção, você tem disjunção, você tem condição e você tem negação. Então, essas são as... Esses são alguns dos símbolos da tabela verdade. Esses são alguns dos símbolos da tabela verdade. Não são todos, mas são alguns deles. Certo? Simples assim. Tá bom? Então, esse aqui é um símbolo, esse aqui é outro símbolo, esse aqui é outro símbolo, só que por coincidência nessa setinha não vai ficar legal porque ela tá dando... Alguém vai perguntar pra mim, por que tem duas setas, Rafa? Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu fechar de uma forma que não fica aparentando duas setas. Esse aqui é um símbolo, esse aqui é outro símbolo, esse aqui é outro símbolo, né? E isso aqui é outro símbolo. Pronto. Eu acho que agora não vai ter dificuldades. Certo? Beleza, gente. Então, esses são alguns símbolos, beleza? E aí nós precisamos montar a nossa tabela verdade. verdade, tá? Nós temos que decorar. O que que é? Olha só, tenta entender. O que que é a tabela verdade? A tabela verdade é uma tabuada. O que que é isso? É assim, quanto que é sete vezes oito? Cinquenta e seis. Quanto que é P e Q? Você já tem que saber. P e Q você já tem que saber. É verdade quando ambos os termos for verdade. Será falso quando apenas um deles for falso. Desculpa, bastará que um deles seja falso para que seja falso. Então, olha só. Quanto que é sete vezes oito? Cinquenta e seis. Qual que é a tabela verdade de P condicional Q? Será verdade quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente... Desculpa, será falso quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, você não sabe o que eu falei. Tudo bem. Mas você entende que é uma coisa que você tem que responder rápido. Tá? E é só você decorar. É só você decorar. Você vai decorar e aí você tem que responder rápido. Esse é o quê? É o nome dos negócios. Tá? Os nomes deles. E aí? É... Vamos lá. Deixa eu continuar. Então, de novo. Como que eu monto a tabela verdade? A tabela verdade vai ser assim. Ela vai ter quatro linhas. Ela pode ter mais linhas. Tá bom? Na verdade, a quantidade de linhas... Ó... O Mário Eduardo, você não desistiu não, né? Ah, tá. Fica aí. Tá? Nós não começamos. Fica todo mundo aqui que nós vamos pegar isso aqui. Ó... A quantidade de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de proposições. O que são proposições? Nós falamos agora há pouco. As proposições são frases, né? E que você consegue dizer se são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, P e Q são duas proposições. A Terra é quadrada e a Lua é redonda. Pronto. Duas. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó. A água é molhada. Três. A rua tem carro. Quatro. Quatro proposições. Então, eu posso ter duas proposições. Eu posso ter três proposições. Eu posso ter quatro proposições. Eu posso ter cinco proposições. Depende. Depende do tamanho do texto. Cada proposição é uma frase. Certo? Então, como que eu vou saber quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? O que é a tabela verdade? A tabela verdade é um esquemão que ela vai dizer qual que é o final da história. A depender da quantidade de palavras, de frases, a tabela verdade ela já vai te dar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Independentemente de quantas palavras, de quantas frases existam. Tá? Ela vai dar isso pra você. Quando é uma só, você consegue saber. Agora, quando é um monte, vira um mistureiro, você não sabe. Você precisa do quê? Da tabela verdade. E essa tabela verdade, ela tem o quê? Uma quantidade de linhas. Quantas linhas tem? Você sempre vai pegar o número 2 sempre vai pegar o número 2 e vai elevar a quantidade de proposições. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a quantidade. Ó, é a quantidade de proposições. Proposições. Essa é a quantidade de proposições. Tá? Então, o M é a quantidade de proposições. Por exemplo, no caso aqui em cima, nesse primeiro caso, quantas nós, quantas linhas teremos? Se são 4, você pega 2 e eleva 4. Não é 2 vezes 4, tá? Vocês vão aprender em matemática, que aqui é você colocar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 linhas vai ser a tabela verdade. E aqui, a regra costuma ser assim, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, é igual a 4. E aqui, 2 elevado a 3, o que vai ficar? 2 vezes 2, vezes 2, é igual a 8. Essa é a quantidade de linhas. Então, a quantidade de linhas da minha tabela verdade depende da quantidade de proposições lógicas. A quantidade de linha da minha tabela verdade depende da quantidade de proposições lógicas. Certo? É isso. Bom, aí, maravilha. Aí, vamos lá. Então, eu vou jogar agora para você aqui. É... Vou jogar aqui a tabela verdade. Vamos lá para a tabela verdade. O que eu falei antes de falar isso aqui? Eu disse para você que nós vamos aprender a tabela verdade. Eu disse que a tabela verdade é um esquemão, é como se fosse a tabuada da matemática. Se você não sabe a tabela verdade, não tem como você aprender raciocínio lógico, pelo menos a parte de validações, enfim, uma quantidade de coisas aí. Verdades e mentiras, você não precisa da tabela verdade. mas a tabela verdade é como se fosse a tabuada. E aí, eu disse para vocês que nós temos as proposições lógicas. As proposições são frases que você consegue dizer se são verdadeiras ou falsas. E aí, também, eu disse que a proposição lógica é representada por uma letra. Aqui, eu coloquei P e Q, porque é o que as bancas costumam colocar. Mas você podia ter colocado A e B aqui, tanto faz. A letra A significaria o Sol é uma estrela. Então, todas as vezes que você vê a letra A, vai ser o Sol é uma estrela. Quando você vê negou a letra A, vai ser o Sol não é uma estrela. Então, eu só fiz essa comparação com vocês. Eu disse, joguei aqui os símbolos que você tem que decorar. Os símbolos, eles significam algo. Tá bom? E aí, eu coloquei aqui as frases. A feijoada é um prato calórico e a feijoada engorda. E aí, eu disse isso para você para você ver que faz sentido. Se a feijoada é um prato calórico, então a feijoada engorda. Beleza. Só que, às vezes, não vai fazer sentido e, mesmo assim, você tem que ler. Olha só, aqui está escrito o quê? A feijoada não é um prato calórico. Na verdade, está escrito assim. Se a feijoada não é um prato calórico, então ela engorda. E não faz sentido nenhum isso. Mas, e é o que está escrito aqui. É exatamente o que está escrito aqui. Se a feijoada não é um prato calórico, a feijoada engorda. Tá? É o que está escrito aqui. Beleza, gente. Maravilha. Aí, aí é o seguinte. Aí, eu vou agora para a tabela verdade. Porque eu disse para você aqui, para montar a tabela verdade, eu preciso saber a quantidade de linhas. quantas linhas há de ter a minha tabela verdade? A minha tabela verdade, ela vai ter a quantidade de linhas a depender da quantidade de proposições lógicas. O que são proposições lógicas? São frases em que eu consigo evidenciar se são verdadeiras ou falsas. Isso é a minha tabela verdade. E aí, pessoal, eu vou fazer com a base. A base costuma ser duas, né? Costuma ser duas. Então, eu coloco aqui, P, Q, P e Q, P ou Q, P condicional Q, P bicondicional Q e P ou risquinho embaixo Q. Esses dois símbolos aqui do final, eu não expliquei para vocês ainda. Mas não tem problema. Eu já vou jogá-los aqui porque você tem que decorar a tabela. Eu falei que decorar é decorar. Então, a gente tem que decorar. Não tem para onde correr. A gente tem que decorar. Essa tabela é verdade. Beleza. Aí, gente. Eu vou fazer aqui os riscos. Nós temos que decorar. Não tem para onde fugir. E aí, a brincadeira é o seguinte, né? Um, dois, três, quatro. A brincadeira é o seguinte. É... Eu preciso, com dois termos, montar a maior quantidade de histórias possível. Por exemplo, a brincadeira vai ser assim. Você tem um filho e você disse ao seu filho, né? Você falou assim, o filho, ó, eu... O teu aniversário está chegando e eu vou comprar um papagaio e uma bola. Então, a brincadeira é papagaio e bola. Papagaio e bola, papagaio e bola, papagaio e bola, certo? Beleza. Então, nós temos quantas histórias possíveis sobre esse papagaio e essa bola. Se você chegar para o seu filho, você concorda que no teu aniversário, no aniversário dele, você pode dar o papagaio e a bola? É uma versão. Você concorda que você pode dar só o papagaio e não dar a bola? É outra versão. Você concorda que você pode dar só a bola e não dar o papagaio? É outra versão. Você concorda que você pode não dar nenhum dos dois? É outra versão, certo? Então, quantas versões eu tenho com duas proposições? Eu tenho quatro. Quantas versões de história eu tenho com duas proposições? Quatro. É o que eu tenho. É o que eu tenho, certo? Por isso que eu formo a tabela verdade dessa forma. Então, olha só. Eu tenho a letra P, que é o papagaio. E aqui a letra Q, que é a bola. P, papagaio, e Q de bola. Rafael, podia ser queijo, né? Mas não, eu quero falar bola. O P é de papagaio e Q, que é redondinho aqui, é uma bola. Então, olha só. As formas. É o seguinte. Eu, pode ser que eu dê os dois. Pode ser que eu dê um, mas não dê o outro. Pode ser que eu não dê esse e dê esse. E pode ser que eu não dê nenhum dos dois. Essas são as variáveis, certo? São as variáveis. Foi o que eu falei. Eu dei o papagaio e dei a bola. Dei o papagaio, mas não dei a bola. Não dei o papagaio, mas dei a bola. Não dei nenhum dos dois. Certo? Então, isso aqui são as variáveis. Só que assim, isso aqui é sozinho. Isso aqui é sozinho. Agora eu tenho que juntar as duas coisas. Aí, por exemplo, a conjunção. Agora que vai... Agora que entra decorar a tabela verdade. Tá? Gente, é decorar mesmo. Isso aqui você tem que decorar, tipo assim. Leva a sério. Decora até segunda-feira. Vê. Escreve no papel. Vai. Volta. Decora. À tarde, à noite. Vai. Olha de novo. Vai. 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 Vai brincando com isso. Porque todo esforço é pouco. Aí, vamos lá. Qual que é a brincadeira? Eu vou chegar no meu filho e falar o seguinte. Na conjunção. No aniversário dele, eu tenho a conjunção. Eu tenho a disjunção. Eu tenho o condicional, que não faz muito sentido. Esse aqui também não. Tá? Mas isso aqui faz sentido. Isso aqui também. Vamos lá. Na conjunção. Na conjunção. Na verdade, tudo faz sentido, tá? Eu só tô dizendo aqui que é mais fácil esses dois. Na conjunção. Quando é que vai ser verdade? Na conjunção será verdade quando todos os termos forem verdade. Então, como que eu sei, né? Quando que é verdade na conjunção? Na conjunção será verdade quando ambos os termos forem verdades. Ou seja, o termo antecedente e o termo consequente. O termo antecedente é o termo que vem antes. O termo consequente é o que vem depois. Então, na conjunção será verdade quando ambos os termos... Na conjunção será verdade quando ambos os termos forem verdade. Então, aqui, como é que é a tabela? Verdade, falso, falso e falso. Por quê? Porque aqui, ó, tem falso. Aqui tem falso e aqui tem falso. Então, na conjunção será verdade quando ambos os termos forem verdade. Na conjunção será verdade quando ambos os termos forem verdade. Agora, olha só. Na disjunção. Na disjunção bastará que um seja verdade para que seja verdade. Na disjunção basta que um dos termos seja verdade para que a história seja verdade. Então, olha só. Verdade, verdade, verdade e falso. Então, na disjunção será verdade quando apenas... Não quando apenas, né? Porque se fosse quando apenas, esse aqui já não serviria. Na verdade, na disjunção será verdade bastando que um seja verdade. Se basta que um seja verdade, aqui tem um, aqui tem um. E aqui tem os dois, então é verdade. Então, olha só. Eu tenho que decorar. Aí você tem que decorar as frases, pessoal. As frases que são importantes. Na conjunção será verdade quando ambos os termos forem verdade. Na disjunção será verdade quando? Quando bastando que um seja verdade, ambos os termos serão verdade. Agora nós temos o condicional. O condicional, ele é mais fácil você decorar quando que é falso. No condicional, só será falso quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, olha só. No condicional, só será falso quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, se você olhar aqui, termo antecedente e termo consequente. Antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Só aqui que é falso. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Olha só, coisa interessante. Para quem não estuda, já erra esse aqui. Olha só. A pessoa nunca vai pensar que quando dois falsos têm, vai dar uma verdade. A pessoa não pensa isso. A pessoa não pensa isso. Certo? Por quê? Porque ela não sabe a regra. A regra é o seguinte, no condicional é mais fácil você segurar o falso. No condicional será falso quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, olha só. Você pode pensar na Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, no condicional será falso quando Vera Fischer é falsa. Certo? Então, isso é a condicional. A condicional é essa. Está bem? Beleza? Então, nós aprendemos até aqui, pessoal. Então, na conjunção. Quando será falso na conjunção? Na conjunção. Na verdade, não. Na conjunção será falso, bastando que um dos termos seja falso. Ou, você pode entender. Na conjunção será falso quando... Na verdade, na conjunção será falso, bastando que um dos termos seja falso. Se basta que um seja falso, quando ambos forem falsos, dá falso. Agora, e quando será verdade? Será verdade quando ambos os termos forem verdadeiros. E na disjunção? Na disjunção será verdade, bastando que um seja verdade. Se basta que um seja verdade, então, quando os dois forem verdades, também será verdade. Então, quando será falso na disjunção? Quando ambos os termos forem falsos, será falso. E no condicional? No condicional só será falso quando o termo antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Agora, aqui, pessoal, é facinho você decorar esses dois. Eles são opostos. Bi, bi, condicional, é o seguinte. Pensa o seguinte. No bi, tem que ter dois igual. O bi tem que ter dois igual. Se tiver dois igual, é verdadeiro. Então, quando que é verdade? Aqui é verdade e aqui é verdade. Porque é dois igual. F com F é igual, V com V é igual. No bi, se for igual, é verdade. O resto é falso. E aqui é oposto. Então, se é oposto, é só você colocar falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Gente, assim, decora isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é a premissa das questões. E é lógico que com questões você treina essa brincadeira aqui. Mas você tem que realmente saber, pessoal. Você tem que fechar o olho e falar assim. Quando que no bicondicional será verdade? No bicondicional será verdade quando o termo antecedente for verdade e o consequente também for verdade. ou quando o termo antecedente for falso e o consequente for falso. Pronto. É isso aqui, ó. Antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Ó, verdade, verdade. Certo? Decora isso aqui. Aí decorou, aí você faz exercício. Aí fazendo exercício, aí você consegue entender as logísticas, tá? A gente vai fazer bastante coisa. Eu vou trabalhar bastante com vocês aqui. Nós temos três meses para trabalhar isso. O que que vai acontecer? Se você pegar firme agora, né? Daqui a... Daqui a dois meses você não vai estar desesperado. E na verdade, pessoal, também não precisa se desesperar, tá? É que eu quero que você acredite que dá para acertar as de matemática também e as de raciocínio lógico também. Eu quero que isso aconteça com você, tá? Eu quero que você acredite que dê, que realmente... Acredite que dê para você fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo. Enfim, o que eu falei era só isso, né? Eu só queria que vocês acreditassem que realmente dá para vocês fazerem... Dá para que vocês consigam acertar as questões, tá? Beleza? De raciocínio lógico e de matemática. O nome desse último conectivo é disjunção exclusiva. Aqui é disjunção e aqui é disjunção exclusiva. Certo? Então, pessoal, o importante é o seguinte. Saiba, isso aqui é atabuado no raciocínio lógico. Isso aqui não é uma coisa que você tem que aprender daqui a um mês. Não, é agora. Se você não sabe isso aqui, não tem nem como você pensar. Não tem jeito de você pensar. E é super tranquilo. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. Beleza? E o negativo, pessoal, é óbvio. Ele parece um N, é um N de negação. Então, ninguém vai errar isso aqui. N de negação é negação. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Beleza, então, gente. É nóis. Obrigado por tudo e tamo junto. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.